E aí galera, vou postar pra vocês agora esta skin do Goku, conhecida como Goku Falso É uma versão do Goku Super Saiyajin, onde quando ele se transforma em Super Saiyajin, ele fica com a metade do poder Então ele fica conhecido como Goku Falso, eu já tinha postado uma skin anterior dele no nível normal E agora eu vou demonstrar esta daqui pra vocês também, do nível Super Saiyajin Uma skin editada aí pelo Goku Kakaroto, que este é o nome do canal dele Goku Kakaroto Vocês podem estar baixando aí no meu blog, vou deixar o link do canal dele aí também E o link do meu blog pra vocês instalarem no skin SELECT O link do meu blog 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 E é isso aí galera, beleza? Uma versão muito bacana aí do skin Então fui! Uma versão muito bacana aí do skin